E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje nós estamos voltando com Dead Cells, Metroidvania e jogo de masmorra ao mesmo tempo, sensacional, foi indicado aí pra gente jogar, quando esperamos outros jogos e teve um bom retorno e além disso gostamos muito de jogar, nós gostamos demais. A gente vai continuar aí, mas não da onde paramos, no último vídeo aí a gente jogou um pouquinho, fizemos o tutorial e a primeira área, só que o tutorial é tão imenso que a gente descartou a primeira área na edição sem saber a importância delas e a gente acabou pesquisando um pouquinho melhor e esse jogo consiste em vários, vamos dizer assim, biomas, acho que até o nome certo é esse bioma, você tem biomas por níveis e a gente pulou a parte de bioma um inteiro, então vamos fazer o primeiro bioma, que é o primeiro e mais simples, a esplanada dos condenados. Muito bem, no último vídeo a gente obteve aí quase nada, quase nada, foi só a parte do nível de ouro, o frasco de saúde que a gente deu upgrade e também a reserva de ouro que a gente fez upgrade e aqui com esse menino a gente colocou uma mutação, cada sequência que a gente vai batendo e vai, conforme você mata um cara e depois você tem um tempo para matar outro e o dano amplia. As nossas armas, não sei se dá para consultar, estamos com espada enferrujada, tudo muito simples, vamos lá. Muito bem, já chegamos aqui na área, aqui no Dead Cells é o seguinte, vou só matar esse menino aqui e esse também, no Dead Cells é o seguinte, você morreu, você volta para o começo e perde tudo, 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 gold, as armas, tudo, exceto as suas habilidades, elas ficam em umas garrafinhas lá no começo, com certeza a gente vai morrer propositalmente até o final do jogo. E vamos indo né, aprendi que dá para fazer isso aqui ó, pular e dar dano, aqui tem um pulo duplo também, vocês podem ver que a gente ganha muito, muito dano. O ideal, opa, o ideal é explorar bem as áreas, antes de avançar, você pode cair, não tem problema, e explorando você encontra os upgrades importantes que fazem com que a gente consiga avançar muito melhor no jogo, explorar outros biomas, a gente tomou um danozinho de leve, não tem problema, eu vou mostrar para vocês aí no final como é que funciona esse esquema, aqui embaixo só tem esse vendedor, mais nada, tem os portais, fáceis de usar, muito simples, muito simples, eu não acho um jogo assim injusto, assim, acho que conseguindo as skills simples, pode ser possível vencer, na verdade você decorando o comportamento dos iluminos, você consegue aí vencer, acho que talvez com muito menos esforço, bem, a gente está conseguindo essas bolinhas azuis, elas a gente vai fazer upgrades naquele menino roxo, lá na frente, eu não decorei o nome de nenhum bicho, porque eu sou desse jeito, não sei porque eu sou assim, mas... bem, estamos aqui nessa área, tem essa questão de chave aqui, não temos condição de fazer nada, esses morceguinhos nessa área, também tem esses bonecos, eles provém armadura e deixam os inimigos intangíveis, eles vão matar os primeiros, eles vão explorar, eles vão explorar... nossa... tomamos em... a gente fez um... considerado o piguinho, upgrade... e agora a gente tem um frasco de... a gente tomou tanto dano, dificilmente vamos conseguir fazer alguma coisa aí nessa corrida... uma corrida perdida, vamos fazer o que? às vezes as coisas acontecem... vamos aumentar aqui nossos pontos de vida e nosso dano... nem sabe a gente consegue ainda recuperar... muito bem, agora é a hora... a gente está em um chefe... vamos dar um chefe... ohhhh, deu tudo certo... Conseguimos o upgrade que é importante, tão importante para o jogo, para vocês que viram o primeiro episódio vocês já viram eu pegar esse upgrade, estamos refazendo aí para ficar um pouco mais claro do que se trata. Muito bem, agora a gente consegue avançar. Muito bem, com esse upgrade e acessando áreas novas, o que que acontece? Também é possível, o bicho aqui não está muito bom para a gente não. Vamos tentar. Pegar o pergaminho, subir o nosso HP, quem sabe é possível a gente chegar até a próxima área. E aí, vixi, não... Só uma corridinha. Ok, está meio no sufoco agora, viu? Ele só vai fugir agora porque eu preciso ir embora. Deu tudo certo. Eu não queria perder a corrida, né? Não queria perder a corrida de... não. Muito bem, hora a hora quem está aqui. Esse é o menino aí que usa as bolinhas azuis para dar upgrades aí para a gente, né? A gente pegou 21 células, não é muito. Ele confecciona armas também, além desses upgrades, mas as armas a gente perde, né? Quando morre a gente perde. É necessário gastar as bolinhas. Vamos colocar aqui tudo no frasco de saúde. Isso. E aí você pode também colocar mais uma mutação nele. A cromancia é legal porque você mata os bichos e vai ganhando HP. Aí não fica nesse sufoco aqui que a gente se encontra. Enchemos aqui os pontos de vida. Vamos para a próxima área e a gente vai meio que morrer propositalmente. Para mostrar para vocês como funcionam os pontos em ação. A gente vai morrer propositalmente hoje, mas a gente vai morrer muitas vezes sem querer. Oh, não! Morremos, pronto. Corpo profanado, perdemos as células. E aí a gente vai voltar para o comecinho. Essa moça aqui troca uma ideia com a gente, mas não estou interessado. Vamos aqui. Aqui tem a bolsa, né? Que é um daqueles upgrades que a gente fez. Ele permite com que a gente comece com uma quantidade aí de gold. Mas a gente volta lá para aquela área do tutorial. Aqui era exatamente isso que eu estava procurando. Uma vez que você fez o primeiro bioma e por acaso morreu, não necessariamente você precisa refazer a mesma área. Nessa própria área introdutória você tem acesso a áreas mais avançadas. Mas para tempo você precisa ter os upgrades, né? Não fica tão repetitivo se você não quiser ficar imenso, né? Já vou ir para o próximo bioma, tá vendo? Esgotos tóxicos. Ixi, fiz. Por pouco a gente não consegue abrir uma dessas portinhas. Sempre que você encerra aí uma área, você vai ter essas duas portas. Talvez tenha só uma também, com o tempo. Se você fizer a área em um tempo menor, você vai ter acesso a elas. E elas são cheias de itens e células também. Para quem diria. Várias células. Às vezes vale a pena até ruxar aquela área introdutória. Só para pegar aí muito mais células. Acho que é isso. Não vamos nos adiantar muito mais que isso. Já mostramos aí um pouquinho. Pulando a história, claro, né? Porque a gente tem esse costume. E é isso. A gente vai continuar aí a gameplay. São muitos biomas pela frente. Tem alguns chefes também. E eu acho que é isso. Vocês gostaram do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente tem hábito de fazer jogos Metroidvania. E também jogos de masmorra. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.